Presta atenção aqui nessa matéria da vizinha cidade de Codó Quadrilha foi presa por roubo na cidade de Codó Ao todo, cinco pessoas foram detidas Foram recuperados seis celulares, uma arma de fogo e munições Um dos produtos roubados foi uma motocicleta que estava enterrada no quintal de um dos presos Uma motocicleta enterrada no quintal de um dos presos Olha aí, quero agradecer aqui a colaboração do blog do meu amigo Marcos Silva da cidade de Codó E a reportagem é dele, o Francisco Filho E quem espalha pra gerar é meu diretor de TV Não é que eu vou sem eco, mas o nome dele é Rafael Olha só o que aconteceu no bairro São Pedro, na avenida Marechal Castelo Branco Não é a nossa aqui não, viu? É lá no município de Codó, lá no Maranhão De acordo com as informações, dois homens pilotando uma motocicleta pop preta Estavam realizando arrastões lá naquela avenida Aí a vítima procurou a polícia, deu detalhes desses criminosos Horas depois, os policiais conseguiram encontrar esses dois criminosos e perguntaram pelos bens que foram roubados Olha só, de dois passaram para três Eles foram até a casa dessa terceira pessoa Olha só o que eles encontraram Uma motocicleta bis, outra motocicleta pop preta, seis aparelhos celulares Uma arma de fogo de fabricação caseira, calibre .38 com uma munição Documentos pessoais e cartões de crédito E ao todo, cinco pessoas foram detidas Uma ação criminosa também no município de Codó, lá no Maranhão Que foi desarticulada através dos policiais militares do 17º Batalhão E todas essas pessoas agora estão à disposição da Justiça O importante não é reunir que todos os bens foram recuperados e devolvidos para os seus verdadeiros donos